Música Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te encontras comigo também E esse amor tão grande Eleva-me a amar-me a Ti Tu és tremendo Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem Tu és tremendo 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 Tu és tremendo